Depois do Campeonato Piauiense da vitória sobre a equipe de Picos, a história agora vai mudar. E a chave também vai virar. A competição que o River tem pela frente, Copa do Nordeste, jogo decisivo em Teresina contra a equipe do Fortaleza. Os jogadores do River estão empolgados e confiantes para mais uma vitória e quem sabe para mais uma classificação. Jogo decisivo, sabemos que vamos entrar com chance de classificação. Então é entrar forte do jeito que a gente vem entrando nos jogos anteriores para conseguir um resultado positivo em casa. E depois sim, torcer para que o resultado dê certo. Mas primeiramente fazer o nosso papel que é vencer o jogo. Há um trabalho específico de jogar dentro de casa sem estar observando o jogo de fora? Com certeza, logicamente que a gente vai ficar sabendo dos resultados, mas a nossa maior preocupação vai ser o nosso jogo. Vamos procurar, como eu falei, vamos procurar vencer, para depois pensar em torcer para os outros adversários. Eu acho que o principal é a gente fazer o nosso papel. A motivação é grande, porque com duas vitórias seguidas já nos dá uma confiança maior. A gente sabe que no futebol a confiança é muito importante, mas é uma competição totalmente diferente. Vai ser um grande jogo, o Fortaleza é um grande adversário, mas a gente tem que superar isso tudo, para a gente tentar conseguir essa vitória, para a gente tentar essa classificação inédita para o River. Só este ano o River já encarou a equipe do Fortaleza por mais de três jogos. E mesmo assim, Thiago Dias afirma, todo cuidado será pouco jogando contra o Fortaleza, mesmo sendo dentro de casa. Cada jogo é uma história. Se a gente jogar dez jogos contra eles, vão ser dez jogos diferentes. Mas o que a gente tem que entrar no jogo é entrar bem empenhado, sabendo que é uma decisão, um jogo bastante difícil, que o torcedor vai comparecer, que pode ser uma classificação inédita para o estado do Piauí. E esperamos estar numa noite inspirada, para que a gente possa fazer o nosso melhor e conseguir sair com a classificação. Confiança dos jogadores, confiança também do treinador. Capitão fala que jogar contra a equipe do Fortaleza será um jogo difícil, mas que essa semana tem sido uma semana decisiva para o River, isso é inegável. São todos jogos difíceis, mais uma decisão. Nós sabemos das possibilidades que nós temos de classificação e vamos em busca. Vamos acreditar até o final, que creio que poderá dar tudo certo. Para o jogo contra a equipe do Fortaleza amanhã pela Copa do Nordeste, dois jogadores são dúvidas para o treinador, Rogério e Fabinho, já que Rafael Araújo é carta fora do baralho. Vamos ter uma avaliação agora do departamento médico e do departamento físico para ver as real condições desses jogadores. Como eu falei, para entrar em campo tem que estar pelo menos em uma situação clínica boa. E se estiverem, com certeza vão estar ali para nos ajudar.